Canal, meu canal, canal, canal Jogar teu valor sempre convence Gritai com amor porque afinal Quem é do candal tem alma ganhense Candal, meu canal, canal, canal Tu és orgulho, és doar e tradição Vai gritar nossa voz que o candal somos nós Candal, meu canal, campeão Meu candal, segues em frente No desejo de vencer E o passado tens presente Na força do teu querer A camisola azul-branca Tem a grandeza que encerra A vontade nobre e franca Da gente cada nossa terra Candal, meu candal, candal, candal Jogar teu valor sempre convence Gritai com amor porque afinal Quem é do candal tem alma ganhense Candal, meu candal, candal, candal Tu és orgulho, és vitória e tradição Vai gritar nossa voz que o candal somos nós Candal, meu candal, campeão Tens ligado à tua história Nomes que te deram fama E na tristeza ou na glória Não se apaga a tua chama Rei Ramiro é teu brazão Rei Ramiro é nosso ideal Com força, com emoção Gritamos um vivo ao candal Candal, meu candal, candal, candal Jogar teu valor sempre convence Gritai com amor porque afinal Quem é do candal tem alma ganhense Candal, meu candal, candal, candal Tu és orgulho, és glória e tradição Vai gritar nossa voz que o candal somos nós Candal, meu candal, campeão Candal, meu candal, candal, candal Jogar teu valor sempre convence Gritai com amor porque afinal Quem é do candal tem alma ganhense Candal, meu candal, candal, candal Tu és orgulho, és glória e tradição Vai gritar nossa voz que o candal somos nós Candal, meu candal, 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 campeão Candal, minha героia Candal, meu candal